Opa! Olha o cara aí, grande dia, como é que tá? Beleza? Tranquilo, Caio. Tranquilo. Aqui a gente tem que arrebentar nesse show hoje, hein, moleque? Esse show é nosso, rapá. Deixa eu te falar uma coisa, meu brother. Vem mostrar um asfalto pra Marina. Será que ela tá se arrumando? Pô, cara, eu acho que ela tá dormindo, sabia? Ela falou que queria descansar pra festa e tal. Tá, espera aqui então, pode ser? Claro, cara. Ai, Caio, como é que você está? Não vai se fantasiar? Ah, eu trouxe um asfalto pra Marina. A senhora quer ver? Ah, claro. Iniciência. Ah, Diego, por favor, peça a Cecília pra passar um cafezinho. Claro, dona Olga. Luciano, meu pai se amarrou no seu trabalho. Obrigado, eu tava mesmo precisando do dinheiro. E aí, vai ficar pra festa? Não, agora não. Eu vou em casa tomar um banho, depois eu vou voltar pra buscar a Marina. Então tá bom, até daqui a pouco. Tchau. E ó, obrigado, tá? Obrigado mesmo. Você vai ter muito o que me agradecer ainda, gatinho. Caiu, sou eu. Já fiz minha parte. O Luciano tá mais envenenado do que a maçã da Branca de Neve. Agora vê se para de bancar uma de bom moço pra vovozinha e ataca logo a jeca bondadeira. Daqui que eu segurei o posteio, bem assim, escreve. Escreve logo, escreve. Daqui que agora eu vou escrever. Pronto. Cajuzinho. Ai, 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 ai. Será do nosso amigo em Caju, capitão? Pronto, assinadinho da Silva. Agora, agora é o quê? O beijo dos pombinhos. Quem vai firmar? Sai fora, bico doce. Ficou louco? Ai, tá que enfite. Sentei isso, amorzinho, escovei os dentes. Hoje eu comprei até uma pastinha nova pra nossa lua de merda. Sente o cheiro. Sai daqui, ô. Sai daqui. Vai, vai, bora. Amor, mas que jeito é esse de falar na frente de todo mundo? Os convidados são seu maridinho da sorte. Que maridinho, o quê? E como é que você me assina uma coisa e sem ler o que tá escrito? Como é que... Você simplesmente passou o restaurante inteiro para o meu nome. Não, pera. E agora eu quero que você tire essa jantarha toda. Toda essa gente cafona que tá aqui. Vai, 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 vai. Não, mas eu tô convidado. Cadê o juiz, pelo amor de Deus? Eu tô com a ligeira impressão de que logo, logo a Marina vai descobrir quem é o verdadeiro Luciano. Por que que você diz isso? Não sei. Palpite, talvez. Com licença. Dona Olga, a doutora Ingruba está no telefone. Ai, desculpe, Caio. Eu não posso deixar de atender o seu pai. Imagina, fica à vontade. Até já. Até já. Calor? E aí? Calor, né? É. Será que a Marina já acordou? Eu não sei, eu vou dar uma olhadinha. Não, não precisa não, Cecília. Deixa que eu vou lá, que ela vai ficar chateada se perder a festa. Ah, tá. Licença, tá? Não é que a Bela continua adolecida? É, eu vou pra mim. É, eu vou pra mim. É, eu vou pra mim.